Olá, esses estão alguns destaques da Tribuna de Minas desta terça-feira. Cerca de 100 pessoas compartilharam agulhas durante um teste de glicemia feito na Feira de Ciências de uma escola municipal de Juiz de Fora. Nesta terça-feira, houve corrida ao HPS e ao DST AIDS em busca do coquetel de medicamentos, indicado como medida de proflaxia. Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta no bairro Recanto dos Lagos na noite desta segunda. O caso foi registrado como homicídio. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que Andressa Faustino Cortes Rocha estava desaparecida desde a última sexta-feira. A tradicional galeria Renato de Almeida, do Pró-Música da UFJF, recebe a exposição Ibitipoca, Minas que Transformam, com 36 imagens do premiado fotógrafo Araquém Alcântara. Os juiz foranos Priscila Macedo e Luiz Gustavo Sanábio foram os campeões brasileiros de tiro ao prato no último domingo no Rio de Janeiro. Os atletas venceram as disputas pelas categorias Dama e Sênior. Esses destaques e outras notícias você confere no site da Tribuna de Minas ou na edição que estará nas bancas amanhã.